Oh, meus nobres, beleza? O vídeo de hoje vai ser bem simples e rápido Manias de mãe No meu caso, não sei se você vai concordar ou não Mas enfim, eu trabalho à tarde e estudo à noite Porém, de manhã, a minha mãe enche o meu saco, cara Ela quer que eu limpe a casa, que eu faço isso, que eu faço aquilo E não dá, porque, né? Eu trabalho E ou seja, meu, eu tô cansado O que ela diz? Eu trabalho todos os dias Eu lavo a sua roupa e venho pra você Viu? Por isso eu prefiro trabalhar seis por um fazendo doze horas no McDonald's Porque eu tô me sentindo uma fusão de todo Pokémon envolvendo E como a Estica da Silva com o escravo e Zara Me trata assim, ó, por que eu falei isso? É, eu odeio essa porra, mas eu vou dar o cumpro É, eu odeio essa porra Mas eu vou dar o cumpro Não, que é? Pois é, meu nobre, é isso que acontece comigo Mas eu acho que nunca mais vai acontecer Ah, vai cobrar o pau? Já vai, caralho! Oh, meus nobres, curtiu esse vídeo? Então não se esqueça de se inscrever para receber outros vídeos Tchau! Tchau, tchau